Meu nome é Afonso Cláudio, sou produtor, tenho 18 anos que sou produtor. Aconteceu que a gente está complicado para todos os produtores, não é só para mim, porque se você depender da vale com a água para se plantar, está difícil. Tem dia que eles trazem água, tem dia que não trazem, para nós todos. Fazer seis meses que aconteceu isso aí, não tomou uma atitude, está ruim para a gente. A gente está produzindo o que a gente produzia antes, não está produzindo nem a metade, por causa da falta da água, e eu acho que está prejudicando todo mundo, não é só eu que sou produtor. Está pagando a gente esse negócio de um quilômetro, mas não é suficiente o que a gente ganha, igual a gente mesmo não está recebendo. A gente está dependendo da gente vender aqui para a gente tirar a despesa da gente, a gente não está dando conta, não é? Não é que a gente tem que ficar regulando a água, porque eles não trazem água suficiente para a gente plantar. Se a gente moia de manhã, a tarde não pode moiar, porque falta nada. E igual a conta de energia da gente, antigamente chegava, igual a nossa aqui mesmo, chegava R$ 1.700,00, outra chegando R$ 4.200,00, porque a gente está usando duas bombas para a gente poder moiar a horta mais rápido, com a água que se traz, porque a água não dá. Antigamente eu chegava às seis horas, ligava a bomba nove horas, a minha horta estava toda moiada. Agora fica a bomba ligada o dia inteirinho, e não dá conta de moiar a horta, por causa da falta de água. Aí eu estou utilizando ela para moiar a horta, para as famílias que moram aqui, igual a gente estava tudo em família, para as famílias que moram aqui, poder lavar roupa, lavar casa, né? E eles estão trazendo água mineral, tem água mineral que a gente descortar. Eles não estão trazendo água mineral mais com a gente. Cortar água mineral da gente. Porque a gente não tem salão para muita gente. Aí a gente está usando essa água aí para fazer tudo que está trazendo. Aí eu espero que o Ministério Público, a Justiça, ajude a gente aí, porque para ver o que eles fazem mais rápido para a gente, porque a gente está com conta para pagar, né? A gente dependia daqui para pagar as contas da gente, não está dando para a gente pagar. Espero que eles precisavam daqui para manter a minha família e pagar as minhas contas, não está dando. Porque eu estou desanegulado. A gente tem dívida de prestação para pagar, a gente paga aluguel. A gente ficou 90 dias sem coelhado aqui, por causa da água. E 90, agora a gente está começando com a água extrair, começando a produzir aqui, mas não é suficiente para a gente pagar as contas. E aí E aí Obrigado.